Olá você que está chegando aqui no canal Nossas Coisas no Youtube, como está você? Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Nenê e esse é o canal Nenê Nossas Coisas no Youtube. Neste vídeo de hoje pessoal, vamos apresentar para vocês a Feira dos Suínos e a Feira das Aves aqui em Campina Grande pessoal, que acontece todas as quarta-feiras. Antes de nós continuarmos aqui, vou mandar um abraço para o meu amigo Valtemi do canal Avetex Suíno. Ele dá dicas de manejo. Eu vou deixar o link aqui do canal de Valtemi aqui na descrição. Vá lá e confira. Bora para o vídeo para nós vermos como ficou aí. É isso aí pessoal, vamos começar o vídeo aqui na Feira dos Suíno de Campina Grande. Mais uma vez por aqui, mostrando para vocês os movimentos aqui dos Suíno de Campina Grande pessoal. E hoje parece que tem bastante. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Hoje parece que tem bastante por aqui. Primeiro lote aqui. Estão vendendo bastante, estão marcando. Vamos lá. Vamos aqui nesse outro... Como é que está? Paraí ontem tarde aqui na Feira. Foi mesmo? Para vender por R$350. Está mais barato na Feira. Paraí ontem tarde aqui. Está aí vendo? Chegou com um só e está com três agora. Está com três. Quando tem que ser bom é bom mesmo. Quando tem que ser bom é bom mesmo, né? É meu amigo... Julinho do Alecrim. Julinho do Alecrim. Valeu, Juninho. Valeu, Nani. Valeu, Juninho. Olha. Olha. Movimento bom por aí, olha. Esses aqui pelo jeito já foram vendidos. Todos esses menores. Tudo marcadinho. Está tudo... Bora, Robert. Como é que está, Robert? Olha, meu amigo. O quê? Tem muita gente por aqui, pessoal. Você sabe se é preço bom? Ou é qualidade? Ou é boa conversa? Todo mundo tá aqui, quase todo mundo da feira. Como é que tá, meu amigo? O que tá acontecendo? É preço bom mesmo? Todo mundo tá aqui olhando? Preço bom, preço bom e mercadoria. É preço bom e mercadoria, viu? Hoje aqui é R$10,00, não é mais não. É? R$13,00, né? Aí é. Vamos pesar ali. Aí é. Todo mundo tá aqui nesse lote aqui. Vamos pesar ali. Vamos pesar ali. O que é que você quer? R$10,00. Dê um sinal ele aqui. Tá vendido pra gente pesar? Não servir? Oi, chefe bom? Vé! Vé! Isso aí! Tu vai pagar, ó Quesa? Olivier! Cadê? Cadê o Hélto? Já vendeu o Hélto? Já vendeu, não foi o Hélto? Essas três grandonas aqui, pessoal, é de Fábio aqui, ó. Fábio, tu vai vender a quanto, Fábio? Essas porconas, Fábio? A porca aí é dois mil. Dois mil? É. Duzentos quilos de carne. E é, Fábio? Cada uma. De carne. Não é vivo não, né? Não. Só a carne. Torca boa. Monstro mesmo, hein, Fábio? Fábio, vamos lá. Pessoal, Fábio lá tem porco pequeno? Tem. Para matriz, para reprodutor e para engorda, né? Tem para engorda. Para engorda? É. De quantos quilos, mais ou menos, Fábio? Para o pessoal ter uma noção. A duzentos cinquenta. Na faixa de quinze quilos, a sete quilos. É só chamar no número, né, Fábio? Qual que é? Chamar no número. 9844 1040. 9844 1040. 1040. 1040, pessoal. É aqui em Campina mesmo, pessoal. É aqui dentro de Campina. Isso. Valeu, Fábio. Obrigado. Tá ficando, né? O Hélitor, mas não tem porca, mas manda um abraço para a turma, Hélitor. Mandar uma nozão para o meu amigo Liro, que está no Rio de Janeiro, Itamar. E a todos os de Rio de Janeiro. Fagundes também. Todos os meus amigos. Minha esposa. E o meu amigo Nenê, que está restaurado no canal. Valeu, valeu, Hélitor. Na semana passada que a gente perdeu um grande amigo. Mas ele se foi, mas ele está aqui entre nós e o carro dele está vindo para a feira. E logo mais, o irmão dele está vindo para trabalhar no carro dele. Se Deus quiser, para a gente continuar na luta aqui. Se Deus quiser. Um abraço a todos. É triste, né? Mas a vida tem que continuar, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Estou aqui meio... Muito triste mesmo. Porque mata com ele toda semana, mas... Estamos pedindo força a Jesus, né? Foi dessa doença aí, Fábio? Foi dessa doença. Eita, Hélitor. Valeu, Hélitor. Obrigado. Deus abençoe a família dele e você, Hélitor. Nós todos. Chegamos aqui, pessoal, no lote de Marconde aqui. Marconde está com esse lote. Rapaz, Marconde apareceu com uma raiz aqui do tamanho do mundo. Olha. Olha o tamanho. Pernambuco. Olha lá, Pernambuco. Pernambuco. Pernambuco, Aurobó aí, para Geraldinho aí. Esse cara aí. Dá para você, Geraldinho. Marconde. Quem é mais pesado esse cara? Olha um pouco daquele ali. Um suíno daquele. Rapaz. Eu acho que empata, né? Pernambuco. Pernambuco. Olha para Geraldinho de Aurobó aí. Soltar ninguém, Geraldinho. Esse cara lá dá para você, Geraldinho. E matar um pouco desse ali. Marconde. Olha quem apareceu lá. Lá atrás ali, olha. Gio. Gio. Soltaram o Gio. Soltaram o Gio. Graças a Deus. Graças a Deus que liberaram o Gio. Tu se afrenta animada hoje. É. Marconde. Tu estava indo a quanto, Marconde? Aqui hoje? Esses porco. A 950. A 950. O negócio está parado. Mil quilos. Treze conto? Doze conto mais? Treze. Treze conto, pessoal. A 950. Olha aí, olha. Já tem o cara para fazer o almoço. Tem o suíno já. Ô, Val. A carne de pão que tem lá. Ô, Jaque está aí. Ô, Gil. Vai com ela. É. O que é que é que é que é o indioque? O que é que é? É. É. O que é? O que é? Eu não sei como ele vendeu, não. O que é que é que ele tem vendeu, não. Acho que ele tem 700 pontos. O que é que ele vendeu? Eu vendi a ele, sabe? É. Mas só que ele vendeu. Se ele vendeu, se ele vendeu, se ele vendeu. Ele vem pra cima. Ele vem pra cima. Ele vem pra cima. Ele vem pra cima. Ninguém. O que é, neguinho? Como é que tá, neguinho? Vendeu, neguinho. O neguinho tá por aí, pessoal. Chegamos aqui nos tuínizinhos, nos baturizinhos, nos leitãozinhos, pequenininhos, ó. Já vendeu, neguinho? Vendeu, neguinho. Esse loja aí o Neguinho falou que já vendeu Essa tampura aqui na Batalha Trabalhando, acordando cedo Dormindo dentro de carro Dentro de baixo de árvore Pra conseguir o pão de cada dia Neguinho, vem-te embora, Neguinho Vem-te embora, Neguinho Vem-te embora Falar pros teus clientes Falar pros teus seguidores Meus amigos, um abraço pra todos Meus amigos, minha família Inclusive também o Neném que tá filmando Parceiro velho Se inscreva no canal Que ele merece, o cara é top Se inscreva que ele merece, o cara é top Aqui meu amigo De lado comigo E meu vinte do bloquinho E esse daqui, Neguinho? Já vendeu, Neguinho? Esse não é? Esse aqui tá vindo, ele não Daqui é pra vender a quantos? Se eu quiser comprar todos aí Eu fico sem ele a R$150,00 Agora pra escolher a R$580,00 R$1,000,00, R$1,000,00 R$150,00 pra levar tudo, pessoal Vinte três, seis, nove, doze, quinze Dezesseis, dezessete animais Corre Neguinho Diz aí teu contato, Neguinho 1-622-7597, um abraço para o meu amigo Cidão que está ali, meu amigo André, Zé Lito, meu amigo São Tolibio, estava desenrolado aqui, meus clientes aqui, todos eles aqui, meus clientes aqui, um abraço para todo mundo aqui, e fim para todos, valeu. Valeu, neguinho, valeu, valeu, valeu. Ó, deixa eu tocar com esse lote aqui, ó. E aí, Xitó, como é que está? Está bom, estou, melhor agora, tem mais. Valeu, Xitó. Valeu. Está com esse lotezinho, né, Xitó? Estou com esse lotezinho aí para vender. São quantos animais aí, Xitó? Tem 16. 16 animais. Tem uns durox, durox pietran, né? É, F1, os bifos durados. Aliás, durox não tem não, tem durox pietran, né? E F1, né? É. Chegamos aqui na Exá, pessoal, aqui ó. Seu Dél! Tudo bem, seu Dél? Tudo bem, seu Dél? Seu Dél, eu nunca vi esse pavão aqui, seu Dél. Que pavão é esse aqui, seu Dél? Esse é o Alecrim. Alecrim, pessoal, Alecrim. Olha que pavão diferente. Olha o Alecrim aí, né? Ó, vamos lá. Pai de 30 mesmo a ele aí? Pai de 30 mesmo a ele aí? Pai de 30. Recebo 30 também, né, seu Dél? Pua! Só tem ele, né, seu Dél? Quanto custa ele, seu Dél? Puxa de 500 reais. Esse pavão ali, 30, senhor. 500 reais. 500 reais, pessoal. Pai de 30. Pai de 30. Pai de 30, né, seu Dél? Aqui é galinha 30 também. Galinha 30. Aqui o casal de branco, mas vendia de pedra. Ele levou agora. Pavão branco. Que era? Eita! Puta lá na rede. Não tem mais dele, entendeu? Não tem mais? Não tem mais dele pra vender. Aí eu me mandava tu botar, mas pegasse logo. Eu vendia a pedra aquele malzinho. Pronto. Mas e seu contato, seu Dél? Pessoal entrar em contato com o senhor? 9865-1595. Qual é o 81, pessoal? Isso. Lá em Surubim, região Surubim, né, seu Dél? É. Valeu, seu Dél? A seu Dél também tem negócio de corte aqui. Tem peru. Peru, R$100,00. A R$100,00, seu Dél? É. E tem galinha de corte, galinha, tudo tipo aí, né? Temos essa aqui, ó. R$12,00 a bebeirinha. A R$12, seu Dél? Essa aí é R$30,00 e agora é R$30,00. 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 Esse loja aqui também é R$20,00. Ah, R$20,00? R$20,00. Ah, R$20,00, pessoal. São frangos, né, seu Dél? É. R$20,00, pessoal. Esses frangos aqui, ó. Bora! Valeu, pessoal. Valeu, Lina. Valeu, vamos aqui. Chegamos aqui em seu bigode, pessoal. O que que é? Rapaz, né? Rapaz, deixa o carro passar seu bigode. Rapaz. Esse café vai esfriar e não chega aqui, coberto. Pelo amor de Deus. Ô, meu amigo. Poxa. Chegou. Chegou o café aqui em seu bigode, ó. Chegou o café. Tô dentro. Tô dentro. Tem o que pra... Chegou o café e nós chegamos também. Tô dentro, seu pedro. Nós chegamos e não chegou o café. Seu bigode, aí o senhor tem o que por aqui, seu bigode? Eu tenho criança africana, tem galinha boa. Antes de finalizar aqui, pessoal, mandar um abraço pra turma que nos apoia, pessoal. Mandar um abraço pra turma da Prisma Poços. A Prisma Poços é uma empresa de poços artesiano que está aqui em Campina Grande, perfurando poços no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco, pessoal. Lembrando que o orçamento é grátis. É só você ligar no número 98661313 que ele vai fazer o orçamento pra você grátis. Lembrando também que eles estão dividindo em até 10 vezes em qualquer cartão de crédito. Só para os inscritos do canal Nossas Coisas. Sem juros. Em até 10 vezes. Abraço para o meu colega Paulo Brito, que continua vendendo gemas do BRS Capiaçu. Desta vez, pessoal, ele tá vendendo agora lá na chácara dele, pessoal. Tá vendendo em grande quantidade por carrada. Carro fechado. F4000 fechada. É só você ligar aí no número de Paulo Brito e pegar seu carro e buscar sua carrada de capim. Sai mais em conta. Lá o precinho é bem melhor do que na feira. Beleza, pessoal? Mandar um abraço aqui pra turma da RE Esporte. Você que fala aí, vamos apostar toda hora, vamos apostar, vamos apostar. Agora tem o lugar certo de você apostar. É na RE Esporte. Acesse o site que está aqui na descrição, pessoal. Vamos embora. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.